Alô galera, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma aula sobre desenho e hoje a gente vai aprender como desenhar uma abelhinha e na sequência fazer uma animação dela voando. Tudo bem? Então, primeiramente aqui nós vamos criar a primeira camada, vamos chamar de abelha, onde a abelhinha vai estar inserida, vou travar aqui a camada cenário e vou subir a camada abelha para a gente fazer o desenho da abelha. Vou ensinar aqui o passo a passo, aquela velha técnica, né? A gente vai fazer aqui primeiro a bolinha para a gente fazer a cabeça. E aqui, como ela vai estar voando, a gente vai fazer uma forma voide assim, inclinada para cá. Uma forma voide aqui. Eu sempre aconselho para vocês em casa, estar treinando círculos e formas voide, tá? A maioria dos desenhos, os esboços são feitos através de círculos e formas voides, correto? E aqui, o círculo de cima, a gente vai fazer uma curva na lateral, assim, na vertical, aliás, e na horizontal a gente vai fazer uma outra curva aqui embaixo, correto? Aqui, mais ou menos no meio, a gente vai fazer uma forma voide aqui, saindo um pouco para fora, só um pouquinho assim, correto? E vamos agora fazer aqui embaixo. Aqui embaixo vem as perninhas dela, vocês vão tracejar um traço para cá, um outro para cá, aí uma forma voide aqui e outra forma voide maior aqui, né? Porque ela está na questão da perspectiva, correto? Deixa eu diminuir aqui um pouco o esboço. Agora, a gente vai começar a fazer os traços da nossa abelha. Aqui em cima aqui, ó, na parte dessa forma voide, a gente vai fazer o narizinho dela aqui, aqui a gente vai fazer os dois olhos. Vamos criar duas formas voide, uma maior e uma outra menor. Vamos descer mais um pouco aqui. Então, uma forma voide maior e outra menor para cá. Aqui mais ou menos nessa linha, dentro de um porta da boca, a boca desse tipo assim, certo? Aqui, aqui aquela coisinha preta, né? Vai vir para cá, assim. Ele vai vir para cá, ele vai vir para cá, ele vai vir para cá. E aqui vai ficar também nesse formato. Correto? Aqui a gente criou uma forma void menor aqui, outra forma void menor. Tá certo? Agora a gente vai trabalhar o corpo. Vamos logo apagar aqui essa cilha de forro. Pra gente mandar uma adiantada. Aqui a gente já pode demarcar e fazer as mãos. Vamos fazer ela carregando um balde de mel. Vamos fazer ela carregando um balde de mel. Imagina que vai ficar mais uma vez assim. Aqui a luzinha. Aqui é a alça. Essa alça tem que ser maior. Aqui é a alça. Aqui é a alça do nosso balde. Aqui é a alça do nosso balde. Aqui é o meu balde. Aqui é o balde de trem. Aqui são as ordens. Aqui é a alça do nosso balde. O meu cárido. O meu aqui caindo. Aí a alça. Aqui por trás. E aí o balde vai ficar um pouco assim. Porque a gente vai fazer. a gente pode fazer já a mão e agora vamos trabalhar o corpo e a gente vai fazer só mesmo Beleza? Tem que ser bem fininho, precisa ser a perna de uma abelha Então, vamos fazer aqui as pernas bem finas não pode ficar muito fina, não pode ficar muito fina também não Tá? E aí E aí E aí Aqui o esboço da minha abelha Certo? Depois a gente vai ver como é que vai ficar Deixa eu ver, deixa eu ver Agora vamos fazer os traços os traços da nossa abelha Vamos colocar aqui o preto Preto aqui Deixa eu ver se a grossura tá boa Deixa eu ver aqui em propriedades Quanto tem que dar a grossura pra vocês Colocar com 7 Colocar com 7 E vamos começar a desenhar a nossa abelha A atenção A atenção do desenho é muito importante Vocês tem que ter bastante atenção Esse trabalho Na verdade Na verdade tudo que envolve desenho você tem que ser Tem que ter muita atenção Tá? Como os pinguinhos tá É O baldezinho de mel Está se envergando Está se envergando Você vai fazer ela voando Tá? Os pinguinhos também de mel que estão caindo Tem que ficar também Não inclinado Tá? Fazendo aqui devagar Desenho Desenho Paciente Sem pressa de terminar Sem pressa de terminar Esse momento Esse momento De quarentena Que nós estamos vivendo Por conta dessa doença extremamente contagiosa Nós, os artistas Estamos sempre Nós, os artistas Estamos sempre Nós, os artistas Estamos sempre Inovando Inovando Oferecendo Um pouco de entretenimento Um pouco de entretenimento Um pouco de entretenimento Nós, nós Vamos ter pensamento positivo Que Não adianta também Só pensamento positivo Tem que ter também Está em Deus É muito importante O que nós estamos passando Com certeza Nós iremos superar Então Fazendo um Espelinho Espelinho E Depois Desenhar Que eu desenhar Esse aqui E eu quero Eu quero Desenhar 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 Correto Então eis aqui O traçozinho Da nossa abelha Em pleno voo Olha só como ficou legal Agora vamos Vamos a obra Vamos colorir a abelha Vermelho A língua dela A língua A língua A língua Preto O que for preto A gente pinta Aqui as anteninhas Essa parte aqui Essa outra parte Entro aqui na parte inferior Dela É tudo amarelo Levando em consideração Que esses bracinhos Dela também É preto Assim como as pernas Tem três pelinhos aqui Vamos fazer três pelinhos também Aqui né Assim A gente pode pintar esse balde Mel Aqui a gente pode pintar Dessa cor Aqui A alcinha A gente pode pintar de verde Tá bem colorido E aqui também As luvinha Branca Dá pintar aqui tudo de branco A luvinha Esse rostinho dela aqui A gente pode colocar uma corzinha Mais Um laranja mais Escuro né Alguns desejistas colocam a cor de pele mesmo Como a abelha é meio amarelada Vou colocar Vou colocar o rostinho dela E, gente, também é preto aqui, ó. Como a gente vai animar... A gente vai separar a parte do corpo da nossa abelha, certo? Então, eu vou fazer aqui uma separação. E, espaçozinho aqui, o outro espaço. E, gente, também é preto aqui. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui já a nossa abelhinha pronta. Vamos pintar aqui esse espingo da mesma cor, né? Porque é mel que está caindo. Vamos pintar a bolinha de amarelo. Pronto, ok. Então, vamos deletar aqui o nosso texto. Está me carregado. E agora nós vamos fazer o nosso cenário. Como é um cenário que vai estar em movimento também, então, os traços deles vão ultrapassar o cenário. Eu vou até deixar aqui nesse modo. Então, são traços que vão ultrapassar, assim, o cenário. Certo? Depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu fiz isso, né? Estou ultrapassando aqui o nosso cenário, tá? Aqui da nossa timeline, né? Correto? Então, vamos lá. Fechar aqui tudo direitinho. Aqui também. Vamos marcar aqui o final do nosso desenho, correto? E vamos colorir aqui. A gente tem que ser um pouco rápido. Tem alguma coisa aberta por aqui, com certeza. Porque se não tivesse, não dava problema de pintar. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui. Agora vamos pegar um verde mais escuro. E vamos pintar aqui um pouco atrás. Correto? Vamos colocar já aqui um cenário azul, certo? Para dar sentido de céu, né? Correto? E vamos dar uma sombreada rápida aqui nesses agudos. Vamos dar uma sombra. Correto? Então, eu estou usando aqui a caneta Lanquin. Vocês vão encontrar no próprio programa, né? O flash aqui, ó. Nessa aba. Certo? Então, vamos escurecer mais esse verde. A gente sombreá-lo. Certo? Sombreá-lo assim. E vamos selecionar esses arbustos aqui, que tem os traços de Lanquin. Muito bem. Preto, preto, preto. Eu sugiro que a gente use esse verde aqui, ó. Nos traços. Vamos transformar. Vamos transformar. Deixa eu deletar aqui. Algumas coisas que ficaram. Vamos transformar esse pequeno arbusto, tá? Não é num gráfico, tá bom? Num gráfico. Muito bem. Vamos repetir esse arbusto aqui no frame 100. A mesma coisa vai ser com a abelha, tá? Mas não é agora, agora. Tá bom? É daqui a pouco. Então, vamos modificar, vamos converter toda a abelha num gráfico. Não é em clipe de filme, tá? É em gráfico. Certo? Eu acho que esse balde de tinta, deixa eu ver aqui, a gente precisa pintar ele de uma outra cor por causa do cenário verde lá atrás, tá? Então, eu vou pintar a alça do balde um pink, né? Um pink aqui, tá? Esse não furta a cor com a cor do fundo, tá bom? É... Enfim, vamos lá. Selecionar. Novamente mudar, vamos converter em gráfico. Certo? Quando a gente converte com um gráfico, gente, a gente faz uma espécie de desenho como se fosse... Como se fosse não. É, tá? É um desenho dentro de outro desenho. Certo? É como se fosse um desenho que eu fizesse um outro desenho dentro do desenho, tá bom? E dentro desse desenho eu vou criar o movimento. Certo? Então, por isso que é importante aqui no Adobe Animation a gente transformar tudo em gráfico, tá bom? Porque aí a gente faz a animação desse desenho dentro dele mesmo. Olha só que legal, né? Então, você vai clicar duas vezes dentro desse gráfico, né? Que é essa abelhinha. Duas vezes. Certo? Aí aqui dentro a gente vai separar as partes do corpo dela, pra dar movimento, da abelha. Então, a gente vai pegar aqui as mãos. Primeira coisa... O primeiro que a gente vai dar movimento é esse braço da frente, tá? Então, eu selecionei o braço. Aí eu cliquei aqui, selecionei outra camada. E aí copiei pra uma outra camada, tá bom? Que não for os braços, tá bom? Ó, eu pego a borracha e vou recortando assim, tá? Ó. Só os traços do braço, tá bom? Só os traços do braço. Tá bom? Não se esqueçam que quando vocês terminarem aqui, eu vou colocar aqui, tá? Braço 1. Quando fizer isso aqui, aí a gente vai apagar essa camada. E a gente vai deletar esse braço daqui, tá? A gente vai ter que tirar esse braço daqui, tá? Senão, quando eu fizer o movimento do braço original... Vai ficar dois braços ao mesmo tempo, né? Beleza, vocês estão vendo aí, ó, que eu tirei o braço. Pra ser mais rápido, vamos fazer isso com todos os objetos que eu vou movimentar. Então, como eu não vou movimentar somente aquele braço 1, eu vou também movimentar esse braço aqui de trás, tá? Então, eu vou selecionar ele aqui, certo? Vou copiar, vou criar uma outra camada, né? No caso, eu vou ficar esse braço aqui atrás, né? E aí, ó, vou... Cobrir, né? Vou aqui, eu vou limpar esse braço, deixar só ele, né? Assim como eu fiz com o outro. Vou limpar ele aqui, ó. Correto? Deixar ele aqui. Desse jeito. Beleza? Esse aqui é o braço doido, hein? Tá? É meio trabalhoso, mas a gente chega lá. Depois a gente apaga aqui, aí a gente vai aqui nesse braço da doida, que eu recortei, e a gente vai ter que apagar ele daqui. Vai ficar aqui, tá? Senão ele vai ficar aparecendo no dia inteiro. Vamos lá, pega o braço, vamos lá, vamos lá. Às vezes, gente, esse processo de apagar se torna fácil. Se você for melhorar com a camada, então tá. Esse braço doido está aqui atrás, e esse braço doido está na frente. Certo? Muito bem. Se eu ajeitar esse braço doido aqui, parece que... É um pouco... Acho que tá bom. Vai dar problema não. É assim mesmo. Correto? Então... Braço 1, braço 2. Qual é a outra coisa que eu vou movimentar? Vou cortar a outra coisa que eu vou movimentar, certo? Um dos terrenos, certo? Na abelha, vou recortar as duas, uma abelha aqui, ó. Certo? Vou selecionar as duas. Vou criar a outra camada. Vou copiar. Vou aqui na abelha, e vou deletar, certo? Vou deletar as pernas dela aqui. Certo? Esse vídeozinho aqui vai ficar um pouco demorado. Não tem problema não. Muito bem. Então, como eu estou com duas pernas, eu só vou aqui e duplico as camadas. Aqui, ó. Tá? Eu posso duplicar as camadas. E aí, eu fico com a perna 1. Com a perna 1. E fico com a perna 1. Certo? Com as duas pernas. Eu vou eliminar uma dessa daqui, né? Então, eu elimino essa. E depois, eu elimino essa daqui. De maneira que eu fico com duas, ó. Uma e duas. Correto? Muito bem. Então, tá aqui. Agora, nós vamos fazer a animação. Certo? Vamos fazer a animação. Obrigada. Vamos começar pelo nosso braço 1. Certo? Então, vamos lá. A animação vai ser simples. Ela não vai ser completa. O que eu vou fazer? Eu vou separar aqui o braço do tronco. Certo? Aqui, ó. Vou com uma borracha. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar... Só essa parte aqui do braço. Inclui também o balde de tinta. Tá bom? Então, vamos aqui pegar a ferramenta. Vamos selecionar... Então, vamos lá. Byster... Vamos lá. Ele não se mistura, né? Muito bem. Vamos selecionar o outro. E vamos converter também em símbolo. Olha só. Foi convertido em símbolo. Então, nós temos aqui dois objetos separados. Agora, a gente vai pegar essa ferramenta aqui, que chama-se ferramenta osso. Tá bom? A gente vai clicar aqui e vai puxar. Vamos copiar. Deletar esse braço 1 agora, né? Ele já está aqui em cima, em forma de armadura. E aí, a gente pode colocar, voltar a colocar o braço 1. E aqui, a gente pode crescer e levar até o frame 100. Porque eu decidi fazer esse movimento. Enquanto a abelha... Onde é que ela está? Qual é o frame? Ela está no... Eu acho que é essa daqui. Então, eu vou colocar... Esse movimento, eu vou usar até o frame 15, aqui. A questão do movimento. E aí, a gente vai movimentando. Então, veja que a mão está se locomotando. Então, do frame 15, ação de 30, ação de 30, ação de 30, ação de 30. E agora, do 35 em diante, vai só descer. Tá bom? Ela está voando, né? Então, desceu aqui um pouco. Do 45 ao 60. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Certo? Do 75 ao 80... 75, 80, 85. A 85 é a mesma coisa. A gente pode fazer aqui, descendo mesmo aqui, né? E... É isso. Então... Correto? E vai voltar mais ou menos para esse lugar. Ok? Muito bem. Então, o braço 1. Agora, vamos fazer isso com o braço 2. Mesma coisa, tá bom? A gente vai separar a faixa, certo? O tronco do braço, certo? Da mãozinha aqui em forma de luva, né? Então, vamos selecionar ele. Vamos modificar e converter em gráfico. A mesma coisa vai acontecer com essa luvinha aqui. Tá bom? Vamos modificar e converter em gráfico. Tá certo? Vamos pegar novamente a nossa perna. E pronto. E elevar a perna. Certo? E aí... Esse que ficou agora com o nome armadura, a gente vai renomear. Vamos colocar braço. Com uma diferença. Que a gente vai fazer um movimento um pouco diferente. Tá bom? Então, se ele está levando pra cá, a gente pode fazer com que esse braço daqui, né? Desça pra cá. Opa, desculpa. Ele desça, tá? Ele desce aqui pra trás. Então, veja que ele fez esse movimento. Pra trás. A gente pode deixar ele mais pra trás um pouco. Né? Deixando. Então, na medida em que esse vai pra frente, esse vai pra trás. Né? Eu posso deixar ele mais um pouco aqui. Depois, eu levá-lo mais um pouco pra cá. Assim. Tá certo? E depois, ele volta praticamente pro mesmo lugar. Assim. Tá? Então, é esse o movimento que a gente tem aqui pra fazer. A mesma coisa a gente vai fazer com as pernas dele. Tá bom? Então, vamos aqui na perna 1. Vamos dividir essa perna em duas partes. Vamos colocar aqui os pés divididos. Vamos selecionar. Vamos selecionar essa parte de cima. Tudo a gente vai converter para gráfico. Tá? Eleva ela aqui bem aqui pertinho. E pega essa ferramenta osso e eleva de um ponto ao outro. Tá bom? De um pedaço ao outro, né? Muito bem. Então, eu pego aqui. Escrevo. Perna 2. Porque essa perna aqui, ela já vai ser deletada. Puxo ela até lá. Tá? Tá? Ela também vai se locomover. Né? Pra ela estar em movimento. Tá certo? Então, a gente puxa mais um pouquinho. Tá, né? Tá zoando. A gente já tá zoando. Tá? Então, a gente puxa mais um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar, hein? Então, veio. Voltou. Aí, voltou de novo. É só mesmo para dar a sensação que a abelha está voando. Tá? Voltou de novo. Assim. Né? Voltou bem. Assim. Assim. E depois, voltou. Novamente. Novamente. Pra cá. Assim. Tá bom? Inclinado. Então, veja que as perninhas da abelha também se movimentam. Vai lá e pra cá. Ela está voando. Ela está voando. Muito bem. Vamos lá para a perna 2. Nós vamos fazer a mesma coisa. E aí, a gente pega a ferramenta o osso de um pedaço para o outro e eleva de um para o outro. Automaticamente, essa perna 1 aqui vai ser... E vamos pegar essa armadura aqui e fazer... E renomear como perna 1. E começar a fazer o nosso movimento. Então, também ela veio para cá. Né? A medida em que ambas se movimentou, a outra ficou, a outra foi. Né? A outra veio de novo para cá. Tá? Fazer uma diferença das duas. Vamos ficar tudo igual. Essa daqui, mais uma vez, foi para cá. Tá certo? Depois... Desceu mais um pouquinho. Desceu. Aí desceu mais um pouquinho. Aqui, ó. Ah, sobe um pouco, né? Tá voando, né? Sempre assim. Tá? Correto? Então, se a gente for ver, ó... Vai ver aqui esses movimentos. Correto? De pleno voo, né? De pleno voo. Muito bem. Agora... A segunda coisa... As asas. Fazer as asas dela batendo. Tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. A asas a gente faz assim. Não vai dar para fazer isso hoje para vocês verem, não. Tá? Então... Vamos deixar uma... Porque o computador é só assim. Tá? Então, assim... Visualizar... Vamos animar o olho. Vamos fazer a animação aqui. Depois a gente faz... É... Depois a gente faz da asa. Tá bom? Então, vamos pegar o olhinho dela aqui. Certo? O olho da nossa abelha. Certo? 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 Muito bem. Vamos selecionar os dois olhos logo de uma vez para não estar no momento. Certo? E vamos copiar. Certo? E vamos nomear. Certo? 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 Muito bem. Essa... Essa camada do olho. A gente vai trabalhar... Certo? 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 Primeiro frame aberto. Segundo frame semi-aberto. Assim. Não é? A gente pode colocar uma... Assim... Um pouco escura. Aqui. A gente pinta aqui mais ou menos. Só para identificar. Um pouco aqui. Um pouco escuro. Alressivos usando um olhar. Então, é um pouco escuro. Um phone مت afrocam. Assim... Eu vou pegar cada um diário. Um pouco escuro aqui. Um pouco de CT basicamente. Um pouquinho escuro. De tudo bem. Então? E tem o Pen link que por aqui. zo menos. ao contrário colocar os prêmios ao contrário aqui então uma piscada de olho ó abriu tá então por exemplo aqui ó ó e a gente deixa um espaço aqui não fique muito pisca-pisca né é muito bem vamos eliminar e remover esses quadros que ficaram para cá e pegar aqui a abelha e vamos copiar de novo e vamos voltar para nossa cena inicial correto então essa abelha aqui ela vai acompanhar até o frame 100 correto e agora nós vamos fazer a animação em movimento então imagina que esse cenário esteja aqui certo e quando chegar aqui ele venha tá então veja que ele tá um e tá aqui e a outra ele tá no meio aqui ó a gente vai selecionar e criar uma interpolação de movimento correto então olha só de cara e linha está em pleno vou correto então vamos dar aqui um então eu entro e visualizar essa animação hoje a aula foi legal né nós estamos fazendo aí desde o desenho até o desenho parado até ele em movimento é muito legal isso então vamos exibir aqui na tela cheia olha lá olha olha que legal abelinha voando aí ó uma piscada no olho movimentando os braços as pernas né tudo e aí agora nós vamos fazer as asinhas da nossa abelha fazer ela se batendo aí para ficar mais real e aí muito grande muito grande vídeo muito grande é um problema computador tem pepinha bom então vamos fazer e vamos renomear como camada asa ela também vai ser um movie clip tá e essa asa vai ter que ser e E aí 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 a gente vai transformar ela num símbolo gráfico e vamos clicar nela. Quando a gente clicar, nós transforma ela também num símbolo gráfico e a gente vai aqui em propriedade, tá? E a gente vai aqui na seleção alfa, correto? Então, a gente vai deixar ela clarinha, assim, mais ou menos, tá? E na outra, vamos copiar de volta, assim, aqui, colar. A gente vai deixar ela mais escura. Vamos lá. Vamos voltar aqui, alfa, né? E vamos deixar ela mais escura, certo? Então, vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai dar a impressão de que vai ser uma abelhinha, certo? Uma asa em movimento, correto? Então, vamos fazer isso até o frame 100. Selecionando cada quantidade de frame aqui, ó, pra ir mais rápido. Então, nós temos aqui, ó. Simples, mas objetiva, tá? Vocês querem que a gente coloque aqui uma nuvenzinha passando, tá bem? Vamos colocar uma nuvenzinha passando? E o computadorzinho aqui, a memória tá difícil, hein? Bem rapidinho, tá? Vou fazer isso bem rapidinho. Não quero demorar de jeito nenhum. mesmo que a gente faz bem simples, é só pra gente identificar aqui que é nuvem, né? Olha aí que legal. Se quiser tirar os traços também não tem problema, mas vamos modificar, vamos converter em símbolo, certo? Vamos duplicar elas aqui, ó. Fica melhor, né? E aí eu crio um grupo de nuvem menor, né? É isso? E um outro maior. Aí eu dou um ctrl G, eu undo as duas, certo? Então, aí eu vou fazer elas passando, né? Então, eu clico aqui na primeira, copio e colo aqui no frame 100. Eu colo aqui. Aí, o que é que eu faço? Eu puxo, né? Aqui, ó. Dá a impressão de que elas estão passando aqui, ó. No meio, eu dou uma criação de interpolação de movimento. Olha que legal. Ficou ainda mais realista, né? O nosso movimento, o nosso movimento de desenho. Olha que legal. Gente, o Adobe Animate também tem uma câmera, né? Onde vocês podem estar utilizando uma câmera de aproximação. Por exemplo, se eu quiser, e o legal do Adobe Animate é que você usa essa câmera de aproximação e não distorce, né? O desenho fica bem original. Eu vou só... Vocês vêem aqui na barra, vocês vão encontrar essa câmera aqui, ó. Vocês cliquem em cima, aí automaticamente vai criar uma chamada chamada câmera. Certo? Então, por exemplo, eu posso selecionar a câmera aqui, copiar ela aqui até o frame 30, por exemplo. Colar. E aqui, ó. Já vai aparecer uma barrinha aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui pra vocês visualizarem melhor. Certo? Aí, a gente vai puxar, ó. Pra ampliar um pouco o nosso desenho. E aí, eu vou criar uma interpolação, ó. Tá vendo? Ó. Criou uma aproximação, né? Do desenho. Quer ver? Vamos lá. Gente, tá aí. É a nossa animação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Um forte abraço. Eu sou o Enel Sabonim, o chargista e desenhista que tanto gosto de fazer desenho pra criança. Um forte abraço. Tchau, tchau. E eu espero vocês nas próximas aulas. Tchau.